exercícios que falharam que perigo, mano eu tava na cara que ia dar merda, né, mano? oi 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 mano se essa barra cai em cima desse cara, velho Não é loucura. Sim, aconteceu! Ah, machucou! So preté cheque là... Bien! Oh, bonheyr! Oh, bonheyr! Sous-titrage, fios-titrage, 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 fios-titrage LA O que é que os caras descem no peito aqui pra gente tá amassando, velho? Ai! Pelo menos não machucou a canela né véi E aí E aí Toma essa elasticada na cara aí Ah 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 Oh Oh Você tá bem? Você tá bem? Oh O que é isso? Mano, o perigo da... Como é que chama essa parada aqui? Sair do lugar, velho! Essa é a minha experiência de Ninja Warrior. Essa é a minha experiência. Segura, segura! Nossa! Sabia que isso ia acontecer, velho! Nossa! Sabia que isso ia acontecer, velho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho! Aí tomou, hein? I'm sorry This man ain't here working out I know you lying E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais prende! A galera tá que forte isso aqui né? Aí ó, é esse tipo de exercício que a gente tá falando bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí